Agora uma dica sobre como fazer o chá. Você sabia que nem todos devem ser preparados diretamente no fogo? Olá, eu sou a professora Patrícia Luca, coordenadora do curso de farmácia aqui do Centro Fag. Eu ministro disciplinas na área de plantas medicinais e química de produtos naturais já há 18 anos, tanto no curso de farmácia quanto no curso de medicina. Hoje eu estou aqui para dividir com vocês um pouquinho sobre algumas informações sobre o preparo de alguns chás que vocês vão poder fazer uso aí no dia a dia de vocês. Então antes da gente falar das ervas e das indicações dessas ervas, eu quero explicar para vocês um pouquinho sobre a forma correta de preparo dos chás. Então nós temos basicamente dois métodos para que a gente faça o preparo dos chás. Um deles é a infusão e a outra é a decocção. Então o que seria a infusão? A infusão é quando a gente coloca a erva seca, que a gente chama tecnicamente de droga vegetal, dentro de um recipiente, a gente coloca a água quente sobre ela e abafa. Esse tipo de preparação a gente usa normalmente para partes vegetais que são mais delicadas. Então eu trouxe aqui, por exemplo, o maracujá, as folhas do maracujá. As folhas do maracujá, então elas são bem delicadinhas. Então quando a gente vai fazer o preparo do chá, a gente não pode ferver. Se a gente fizer a fervura desse chá, o que a gente vai fazer? A gente vai perder a maioria dos ativos, porque alguns deles são termolábeis e com a fervura eles vão se dissipar. Então eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente a forma de preparo correta de uma infusão. O ideal é a gente usar sempre as ervas inteiras. Por quê? Porque as ervas moídas e dentro daqueles saquinhos que a gente encontra no supermercado, ela expõe esse produto à perda por oxidação, evaporação, hidrólise. Então o ideal é a gente trabalhar sempre com as ervas assim, a granel. No momento do preparo, a gente faz, dá uma amassadinha nelas para fazer o quê? Fazer essa exposição desses ativos, deixar eles mais prontos para serem extraídos. E posterior a essa separação aqui da minha droga vegetal, que eu dei essa leve rasurada, eu vou fazer o quê? Eu vou verter a água quente sobre ela. Sem fervê-la, certo? Vertendo água quente sobre ela, eu já uso o próprio pires e abafo. Aqui eu vou deixar cinco minutos, alguns minutinhos e depois disso eu vou coar e vou fazer uso. Aqui, gente, fica uma dica bem bacana, tá? Muita gente pensa que o suco de maracujá aqui é calmante, né? Mas na verdade, a parte da planta que tem a maior concentração de princípios ativos são as folhas e não os frutos como muitas pessoas pensam, ok? Então vamos lá. Agora a gente vai para o preparo da decocção. Então a decocção a gente usa para plantas que são mais rígidas, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho o mulungu, que é uma planta que a parte usada são as raízes. Então elas são partes mais duras, mais rígidas. E daí a forma de preparo é por decocção. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar essa erva dentro da água, de preferência água fria, tá? Aqui por uma questão prática, a água já está quente. E daí o que eu vou fazer? Eu vou ligar o fogão, né? A gente vai deixar fervendo aqui por alguns minutos. E depois disso, dessa fervura por alguns minutos, a gente vai coar e vai fazer uso. Bem importante, o chá, ele tem que ser preparado de preferência no momento do uso. Se a gente prepara um chá e deixa ali por muitas horas, o que vai acontecendo? Os seus ativos, eles vão sendo perdidos, evaporados, oxidados. E o efeito não vai ser, né, aquele todo que a gente deseja. Tá bom, pessoal? Então, aí, preparo de chás por decocção e por infusão agora, vocês já sabem como fazer.